Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no No, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no No, Se inscreva no canal. 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 . 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 Aplausos Aplausos Sim, está bem, estou bem Aplausos 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 Eles ainda não estão bem O que é? Eu acho que o jeito que eles falam é que eles falam que eles falam que eles falam que eles falam assim Sim, espero que isso seja legal. E isso pode ser muito legal. Eu amo como ele jogou um arm. Hahaha. Jesus. Eu acho que ele está muito lento. Eles simbrem a jogar. Estou indo em cima. Eles estão em cima! Estamos por lá. Estamos no primeiro. Nós precisamos de ross. Vamos ver que atraso do ross. Vamos ver isso, vamos ver. Vamos ver. Veja isso ross. Olha como ross é galera. A gente pensa que ele está. Eu acho que você vai postar isso no New York Times Depois de terminar o game A BBC british broadcast O que é isso? O que? Por que eles arcarem? O que eles estão fazendo? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso o que as caminhas são tão curtidas? porque eu tenho 204,000 200,000 O que você tem? R$300,000? R$263,000 Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu já percebi... Você pode hold very long... Você pode hold very long... Sim... O que está acontecendo aqui? Eu não sei, mas é engraçado É engraçado... É engraçado... Eu estou voando. A gente vai voando apenas a boa! Eu estou voando agora! Tem gente de voando essa aqui... A ver... A ver... Eu vou... A ver... A ver a ver.. A ver... A ver... A ver... Ok... Ele é realmente anoyado Ele é só construindo ainda mais walls Eu estou olhando aqui online É só... F***ing... Multiple layers thick Ele senta noi Oh, não! Eles estão realmente tentando pôs Eles estão tentando pôs agora F***, eles estão tentando pôs agora F***, eles estão tentando pôs agora Eles estão tentando pôs completamente Eles estão tentando pôs agora Eu falei, eles vão desibos Eles estão tentando pôs agora Eles estão tentando pôs agora É uma coisa que eu realmente enganse Eu vei! Eles estão tentando pôs agora Eles estão te soltando todos os meus walls Vocês estão tentando pôs agora Muito bom, não há uma axe Eu estou no meu diyor Isso não é minha Não, não há amor Eu não acho que antony usually behind the castles oh mate you were in the front only yeah you keep it open behind yeah cuz our entire front was covered they were getting he was getting his army into some gates send this unit through there who's either minor trendies I don't know I killed all the numbers their farms on